Hoje pessoal farei uma grande batalha entre Lúcifer Monigstar vs Oblivion Antes de tudo se inscrever no meu canal e no canal do Tio Jubi E compartilhe o vídeo Bom, vamos começar pelo Lúcifer Poder Destrutivo Nível Hagolter Versal Tempo e Espaço são extensões da mente e da vontade Que ele incorpora como a vontade divina que molda a criação É mais poderoso do que o sonho do infinito Capaz de entrar e compreender a natureza do vazio sem limites Que está além todas as definições de espaço e tempo Escapou de sua função e saiu do plano da presença Destruiu o Logos com um toque Logos é a primeira palavra que cantou toda a existência A existência, velocidade, irrelevante resistência Outerversal, equipamento padrão A espada de Azazel Poderes e habilidades Características super-humã físicas Existência abstrata, tipo 1 Não-corporais, intangibilidade, imortalidade Tipos 1, 3 e 4 Transduality, criação transcende Manipulação conceitual Tipo 1 Criação Fez sua própria versão da criação para rivalizar com a dia V Completa com vida e inteligência Eliminação de existência Ameaçada de apagar entidades cósmicas da existência em várias ocasiões Deformação da realidade Manipulação do espaço Tempo Tempo e espaço são extensões da mente e da vontade Que ele incorpora como a vontade divina que molda a criação Manipulação do caos Manipulou e moldou a energia primordial da qual tudo foi criado Manipulação da matéria Manipulação da mente Manipulação da alma Sonho-manipulação Manipulação biológica Manipulação vazio Vida e manipulação morte Criou o seu próprio conceito de morte A causality Tipo 5 Causalidade Manipulação Regeneração Raio e piedosa Ceiling Manipulação da energia Voo Chapeu Shifting Teletransporte Telecinese Telepatia Shifting e tamanho Manipulação de luz Manipulação de fogo Divino Imunidade a destino Manipulação Escapou de sua função no plano da presença E sua própria criação não tem destino por design Nulificação de poder Manipulação de lei Existência moldada e suas leis em vigor Existência além da dimensão Tipo 2 Tamanho grande Tipo 11 Agora vez de oblívio Um poder destrutivo Raigo ou terversal O rei do caos é apenas um aspecto infinitesimalmente pequeno de seu eu Descrito como sendo um vazio de por nada que existe fora e além do multiverso Desprovido de forma, formato, espaço e tempo Toda a criação e o conceito de ciência é uma ilusão da perspectiva dele e todos os seus seres, tanto mortal e cósmica são apenas fantasmas Criação e o em si, ao lado de todas as entidades que o compõem, inevitavelmente retornam ao nada que ele incorpora, apenas para eventualmente nascer de novo em um ciclo sem fim É capaz de criar e transcender um reino sem nenhum tempo e espaço nele, que reside fora dos mundos dos sonhos que incluiriam o nexus de todas as realidades, mas ainda não existe no esquecimento Velocidade Onipresente resistência Raigo ou terversal Equipamento padrão Inaplicável Poderes e habilidades Características físicas sobre Humanas Imortalidade Tipos 1, 3, 4, 5 e 8 Incorpório Fisiologia inexistente Existência abstrata Tipo 1 Regeneração Divino Distorção da realidade Manipulação espacial Tempo manipulação Manipulação conceitual Tipo 1 Manipulação de dimensão superior Alma manipulação Vida e morte Manipulação Manipulação da matéria Manipulação vácuo Manipulação nada Entropia Manipulação Manipulação da mente Manipulação da energia Schaus Manipulação Voo Levitação Teletransporte Tamanho manipulação Tamanho grande Tipo 11 Existência além-dimensional Tipo 2 Telecinese Telepatia Onipresença Ni-onicciência Criação de avatar vencedor Oblivion demonstrou Mas feitos sólidos Também demonstrou Tem uma velocidade maior Sendo assim ele o vencedor